Desde o início dos tempos, há um elemento único e muito importante presente no meio e nos próprios seres vivos. Um elemento halotrópico, único capaz de formar compostos com cadeias e anéis do mesmo átomo. Na natureza, sem ele não teríamos carvão, diamantes, petróleo, grafite, dióxido que possibilita a fotossíntese e o combustível para combustão. Em seres vivos, compõe pele, cabelo, músculo e todas as ramificações que o Derenhar pode ter. Serve desde para filtrar água até a criação de eletrodos industriais. O F100 faz uso deste elemento extraordinário por meio de sua fibra, gerando protótipos leves e eficientes, reduzindo o consumo de combustível e gerando menos poluições. O carbono possui uma ligação tetraédrica, assim como a equipe que se responsabiliza com o meio ambiente. Social, acadêmico e tecnológico. Isso é o F100. Isso é inovação. O F100 é inovação. O F100 é sustentabilidade. O F100 é pensar no futuro. Esses estudantes conseguiram mais que dobrar a autonomia, gastando muito pouco. O nosso protótipo, o ano passado, ele fez 364 quilômetros com menos de 38 centavos, com menos de 1 kWh. Ou seja, um valor de uma façoquinha. Ficar a olhar as soluções lá para frente. Diminui no bolso, mas também diminui o impacto no ambiente. Os alunos venceram uma competição nacional que incentiva a criação de veículos eficientes. E ficaram entre os três primeiros colocados da América Latina. É um empurrão no desenvolvimento de novas tecnologias. A tendência é também olhar a energia de hidrogênio. A economia dele é fantástica então, né? É, não. Ele anda muito bem, é muito eficiente. E aí galera do F100, tudo bem? Beijo para vocês. Go F100! E aí galera, tudo certo? Eu sou o Natan, capitão do F100, e gostaria de desejar boas-vindas em nome da nossa equipe. Estamos atualizados com a nova realidade do mundo online, mas trazemos um pouquinho do nosso laboratório atualmente para vocês. No momento estamos focando nos projetos dos protótipos elétrico e a combustão, e também na criação do primeiro carro elétrico de conceito urbano da competição. Nos acompanhem nas redes sociais para saber mais sobre atualizações da equipe, projetos e sobre o processo seletivo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí